Oi galera, começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vim fazer um... Tentei imitar a make da Laura Brita. Espero que dê certo, espero que vocês gostem, mas antes, solta a vinheta! Bom, gente, eu vou começar aqui, primeiramente eu tô de blusa, limpando meu rosto com um lencinho umedecido, porque eu passei um pouquinho de sombra aqui na sobrancelha, né? O vídeo de maquiagem que eu vou gravar é esse aqui, como eu aprendi a minha maquiagem, ela gravou. Retarei no celular e eu vou fazer aqui como ela está fazendo, eu vou fazer idêntico. Ela vai começar... Vai começar fazendo o desenho da sobrancelha dela, preenchendo a sobrancelha. E aí ela usa a mesma paletinha que eu, que é a da Ruby Rose. Aí ela pega também, olha, gente, eu não sei porquê, eu pego esse aqui, ó, e aí eu passo assim, como se, sei lá, parece que a sobrancelha fica melhor. E aí eu passo em tudo aqui, esse aqui também. A maioria desse vídeo eu vou deixar meio rapidão, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Doze minutos e pouquinho. Gente, eu faço assim, ó. Lembrando que eu não tô comendo o espelho aqui, tá? Tô me dando no celular, então possivelmente irá dar alguma cagada, né? Mas vamos lá. Depois, gente... Ah, vocês estão vendo aí, né? Passa, passo. Sim, se a qualidade de câmera não estiver boa. É porque assim, eu tenho um iPhone, né? E aí eu gravo com a câmera frontal do iPhone, porque como eu não consigo gravar com um espelho por trás... Porque eu tô bem na janela, então a claridade tá batendo aqui, tá ficando se esbranquiçada. Bom, agora ela vai delimitar a sobrancelha, que é o corretivo, olha. E já vem aqui, ó, com a esponja, já pra esfumar isso. Aí eu vou esfumando pra ele ficar com o acabamento mais bonito, pra ficar esfumado, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Gente, só que eu faço assim, ó. Eu pego esse corretivo assim, bastão, todo melecado. Eu passo assim, ó. Todo... Apesar que no vídeo ela faz bem assim, sabe? Bem... Foge bem de perto da sobrancelha. Aí eu vou passar aqui, todo arregaçado mesmo. Todo assim. Que calma que vai ficar bom. Calma, gente. Já passa aqui, ó. Eu vou usar esse... Agora eu pego esse corretivo, ó. Que é da Ruby Rose. E, ó, eu pego ele e faço assim, ó. Porque esse... Muito cuidado, porque eu sempre cago. Eu sempre... Eu passo na minha sobrancelha sem querer. E eu já fiz isso, olha. Vocês estão vendo, né? Se eu não fizer isso, não sou eu, cara. Não sou eu. Tá, mas vamos lá, né? A gente tá tentando, né? Não sou maquiadora. Infelizmente... Queria, mas não sou. Vou pegar uma esponjinha aqui, velha mesmo. Vou só dar uma esfumada nisso, né? Bom, gente. Agora vamos ver o que que ela vai fazer. Vou passar aqui um pouco pra frente. Eu espero que ela faça o olho primeiro, né? Gente... Ela vai passar a base, então... Vamos passar a base. A base aqui, ó, da Ruby Rose também. Nossa, gente. Ruby Rose me patrocina, né? Eu vou usar muita base, gente. Eu me sinto tão... Incomodada. Não sei nem com o que que eu vou passar agora, meu pai. Parece que não tá dando certo, não, né? Não sei nem com o que eu vou passar agora. E aí... Meu Deus. Acho que não tá base na minha torna, hein? Bom, vai ficar aqui no pescoço, né? Tá. Acho que não tá base na minha torna. Calma, gente. Calma, gente. Vai dar certo. Vamos com calma, hein? Com calcela. Melhorou, né? Tá, agora vamos ver o que a Laurinha vai fazer. Nossa, gente. Ela ficou... Contorno. Não sei fazer, tá? Eu vou falar logo. Mas tá. Não tenho contorno líquido. Nem pó. Gente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um... Nossa, isso aqui não vai dar certo, velho. Deixa eu ver o que que eu vou tentar fazer. Quando a gente não tem, a gente improvisa. Eu vou pegar isso aqui, ó. Da minha paleta de sobrancelha. Essa cor. Com esse pincel. Eu vou tentar fazer. Gente, vai dar certo. Ou não? Calma, vamos lá. Três dedos daqui, né? Ela passa na testa. Porque a Laurinha desce tudo. Eu quase não tenho testa, né? Tem uma casela na minha testa também que não sei o quê. Ela passa aqui também, ó. E ela passa, gente... Ela passa assim aqui no nariz, né? Pra afinar. Tem uma coisa aqui. Tinha que não tem que fazer. Tinha que fazer. Tinha que fazer. Peraí, vou pegar esse outro aqui, ó, mais pequeno, vou dar uma apertadinha nele, ó. Bom, gente, minha testa tá parecendo dois chifres aqui, mas é porque eu esfreguei e também ficou meio vermelho, mas vamos seguir o baile. Segue o baile. Vamos ver o que ela vai fazer agora. Gente, ela passa a corretiva aqui. Vou fazer... Bom, gente, foram esses lugares que ela passou. As inimigas tirem print. Brincadeira, gente. Gente, vocês estão acreditando em mim? Vocês têm fé que isso vai dar certo? E vou começar a esfumar aqui. Agora vamos ver. Ela vai passar pó translúcido, mas eu não tenho. Nem translúcido, nem normal. Vou passar o meu da Max Love aqui, que é... Tá no fim, no fim, se eu abrir... Gente, ele tá no fim da picada. Olha, não tem nada. Só resto. Vou pegar a cor desse pincel aqui. Bom, vamos ver agora. Tá pra soltar, né? Eu até como pó. Vamos pra sombrar. Eu não tenho um cúcavo. Então, eu tenho que criar um cúcavo aqui em cima. Então, eu vou pegar a minha sombra marrom, normal. Vou esfumar aqui. Tá, vamos lá. Vou pegar o meu pincel e esfumar. Gente, tô pegando as coisas aqui. É parecendo bagunça ali atrás, né? Eu vou usar esse pincel aqui, ó. Esfumar. Porque ele é da... Macrilã. Tá, vou usar ele. Aí, ela pegou o marrom. Então, eu vou usar o mesmo marrom da minha paleta de sobrancelha. Ou não, peraí. Vou usar o marrom daqui, que é melhor. Da minha paletinha da Belly Ench. Vou usar esse marrom aqui, ó. Gente, ela pega... Deixa eu dar uma sobrana. Vai passar aqui, né? Agora, ela vai pegar um clarinho. Vou pegar isso daqui, ó. Com o mesmo pincel. Esse aqui, gente. Ó, eu vou passar esse primeirinho aqui, mais clarinho. Agora é o delineado. Ela usa o delineado em caneta. Eu até tenho. Porém, eu acho que isso tá seco. Vamos ver. Deixa eu ver se ele tá seco. Ó, gente. Ele tá dando ainda. Olha, eu vou passar. Deixa eu ver se ele tá seco. Deixa eu ver se ele tá seco. Deixa eu ver se ele tá seco. Não sei se ele tá seco. Bom. Aí, embaixo, eu faço a mesma coisa. Eu vou pegar, ó. Eu não gosto de usar lápis de olho preto. Vocês quase não me veem. Eu faço aqui, mas... Gente, cadê aquele pincel que eu usei? Ela vai pegar uma... Nossa, o delineado dela ficou perfeito. Beijo pro delineado. Beijo pro delineado. Beijo pro delineado. Ô, luz. Gente, ela usou um pincel mais ou menos assim. E aí, ela pegou um marrom que ela usou, né? E passou só aqui, ó. E aí, eu passo só aqui, ó. E aí, eu vou passar um pó de novo, né? Porque o que ela usou era líquido. Eu coloco aqui no lugar onde eu coloquei o contorno de creme. Aí, eu vou passar um blushzinho, né? Não é sempre que eu uso blush. E iluminador não é um negócio que eu sou fã da vida de iluminador, não. E eu vou passar só aqui... Ela vai passar blush e iluminador. Tá. Então, vamos passar um blush. Gente, eu vou usar o blush aqui, ó. Dessa Miss Rosé aqui. Calma aí que eu vou abrir. Gente, essa luz também é... Tá. Agora, um... Iluminador... Vou ver se tiver naxa. Então, o que é que eu vou usar? Eu vou colocar o blush. Eu vou ficar com o blush. Eu vou usar o blush. Eu vou passar o blush. Eu vou deixar o blush. Eu vou passar mais o blush. Bom galera, eu passei aqui o batomzinho nude Igual ela passou E aí eu troquei de blusa aqui Porque eu venho aqui na minha mãe E ela colou cílios postiços Porém, eu não Eu não tenho cola Cílios eu tenho Mas aí eu não colei E aí ficou assim Que nota vocês me dão Me dê notas aí Comente aí o que vocês acharam Se ficou parecido, se ficou bom Se você gostou, deixe seu joinha Se inscreva no canal se não for inscrito Curte, comenta, compartilha com os amigos Ajuda na divulgação aí que é muito importante Espero que vocês tenham gostado Quem sabe eu posso trazer vídeo imitando Outras makes de outras blogueirinhas É isso, um beijo e tchau